Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Gente, vamos falar um pouquinho de gratidão, tá bom? Que é um assunto muito legal pra gente conversar, que a gente aprende, tá? A gente troca as experiências que vocês podem estar colocando aí nos comentários. Gente, gratidão pra mim, né? Gratidão pra mim é tudo, sabe? Tudo assim no nosso dia a dia. Eu sou o tipo de gente assim, se eu for no supermercado, a caixa, né, lá, é embrulhar minhas coisas. Porque geralmente aqui em Fortaleza não tem mais empacotador, gente. Eu agradeço, ai, obrigada. Se você fizer alguma coisa pra mim, obrigada. Quando eu saio do ubre, obrigada. Esses tipos de coisas, gente, o garçom, obrigada. Na padaria, quando a moça do pão coloca pra mim o pão, obrigada. Gente, por quê? Porque isso é um gesto que gera gentileza, entendeu? É um gesto que gera gentileza, gera gentileza. Não é porque essas pessoas são subordinadas que a gente não possa agradecer. Assim, nossa vida também, gente, aqui em casa. O Carlos faz qualquer coisa pra mim, aí eu falo, ai, obrigada. Com a mãe também a mesma coisa, obrigada. Quando eu peço alguma coisa a eles, eu falo, obrigada também. São gestos, gente, assim, extremamente maravilhosos na vida da gente. E é muito, muito, muito bonito quando você é grato por tudo, né? É muito legal. Então, outra coisa, você quer saber o caráter de uma pessoa, você dê poderes a ele. Vou dar só um exemplo pra vocês. Quer saber qual é a índole de um chefe, de uma pessoa que você é subordinada a ele? Vê o jeito que ele trata a faxineira, vê o jeito que ele trata as pessoas mais humildes. Aí sim você vai ver qual é a índole dessa pessoa. Se ela tratar alguém bem, se ela tratar alguém bem, gente, Se ela tratar essas pessoas bem, não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês direito Se ela tratar essas pessoas bem, ela é uma pessoa boa, entendeu? Vai que você vê o caráter dela, vai que você vê a humildade dela. Porque tem certas pessoas, gente, que você vê ela gritando com a pessoa que é subordinada a ela. Com o funcionário, que você vê ela fazendo vergonha a essa pessoa na frente de todo mundo. Essa pessoa, gente, não é uma pessoa boa. Não é uma pessoa legal. Vocês estão entendendo, gente? Aí você vê a índole dessa pessoa, você vai ver o caráter dela. Quem realmente é ela. Quero saber quem é, dê poder a ele. Não é? Dê poder. Que você vai ver quem é a pessoa. Gente, meu nariz tá ardendo. Meu olho tá lagrimejando. Porque eu dei uma faxina aqui em casa hoje que a gente mudou basicamente tudo. E a poeira, gente, me deixa desse jeito aqui. Vocês acreditam? E engraçado, né? Que a gente tem a sensação de que tá gripada. Daqui a pouco eu vou tomar um antialérgico. Mas vamos lá a nossa resenha. É isso, gente. Se você quer saber quem é alguém, saiba como é que ele trata as pessoas mais humildes, tá? Se ele tratar aquela pessoa mais humilde com respeito, ó, 10 pra ele. Mas se ele não tratar aquela pessoa do jeito que a pessoa deve ser tratada, com respeito e dignidade, aquela pessoa não vale nada. É, mas, gente, pode prestar atenção. E gratidão, gente, é tão bom quando você é grata. Tem pessoas que são ingratas. Eu tenho gratidão pela minha vida. Eu, quando eu abro o olho de manhã, gente, eu agradeço a Deus. Eu digo, ai, meu Deus, mais um dia eu tô viva. Eba, obrigada, Deus. Sempre faço isso, gente. Sou grata por qualquer coisa desse tamanho, gente, que aconteça comigo de boa, eu sou grata. E também as ruins, eu também sou grata, sabe por quê? Porque com as coisas ruins a gente aprende, tá? A gente aprende a viver, a gente aprende a lidar melhor com as situações da vida da gente. Coisas que tem muita gente que vive no casulo, né? E vive fora do mundo. E quando acontece, fora do mundo assim, né, gente? Elas acham que nunca acontece com elas. Aí, quando acontece, a pessoa quer morrer por coisa bonal, gente. Por isso que a gente tem que se blindar, tem que se apegar a Deus das dificuldades. E agradecer pelas dificuldades também, sabe por quê? Porque com as dificuldades é que a gente aprende a viver e que a gente aprende a ser gente. E vamos ser grata, gente. Vamos ser grata por tudo. Seja grata pela sua mulher, pela comida que ela faz pra você. Porque ela não é obrigada a isso. Se ela faz, é porque ela te ama e ela tá com você. A mesma coisa é o seu esposo, gente. Seja grata. Seja grata por ele. Alguma coisa boa que ele faz pra você. Agradeça a ele, saiba agradecer, saiba ser grata. Porque não tem obrigação de fazer certas coisas que o marido e a esposa fazem. Seja grata. Porque, gente, uma atitude assim, gente, traz bons frutos, entendeu? Aprenda a tratar a pessoa bem. Aprenda. Tem homens e mulheres também, né? Que a mulher ou o marido trata super bem. E a pessoa só leva patada. Ah, gente, isso aí é o que mais tem nesse mundo de meu Deus. E a pessoa vai, fica acomodada, acha que aquela pessoa vai aguentar aquilo a vida toda. E aí, onde a pessoa se estrepa, né, gente? Que a pessoa não é obrigada a isso. Por isso, gente, tenha gratidão. Tenha gratidão pelo seu filho. Não é porque você é mãe que seu filho seja submetido a fazer tudo que você quer. Não. Aprenda a agradecê-lo. Porque a partir do momento que você agradece, ele vai se sentir gratificado. Entendeu? Ele vai dizer, olha, minha mãe reconheceu isso. Entende? Saiba ser grata por tudo de bom que aconteça na sua vida. É, gente, é complicado. O ser humano é muito complicado. Porque se você agradecesse mais, se você fosse grato, as coisas melhoravam. Se você tratasse o seu semelhante bem. Tipo, vou botar aqui entre marido e mulher. Se teu marido te trata mal, você trata ele super bem. Vem, vem aqui lá. E por que eu vou tratar ele bem, se ele está me tratando mal? Porque é aquilo. Gentileza gera gentileza, tá? E a partir do momento que você é educado com aquela pessoa e aquela pessoa é educada com você, aquilo ali vai trazer uma atmosfera boa para o ambiente. E aquilo, gente, vai ser como um círculo. Você trata a mulher bem, você trata o marido bem. Mas se você trata o marido mal, ele vai te tratar mal. Ou então, nem que ele não te trata mal, ele vai ver que está sendo bobo e vai deixar de te tratar bem. É isso. E a gentileza, você é gentil com alguém, aquela pessoa tem de ser gentil com você. Isso quando ela é grata. Porque tem gente que são extremamente mal agradecidas. Tem gente que é tão mal agradecida que eu já vi, gente. Não vou contar a mãe essa história, gente, porque é muito longa. Mas eu vou tentar resumir. No interior eu conheci uma mãe que ela tinha vários filhos, né? E hoje ela é até falecida já. Ela fazia o prato do filho, o filho ia, se olhasse para a comida, não gostasse da comida, jogava no lixo. Gente, uma vez eu vi aquilo, me deu vontade de chorar. Como é que pode, gente, a pessoa ser tão ingrato, tão estúpido, tão estúpido como certas pessoas? A mesma coisa, gente. Tem mãe que faz a comida com todo carinho do mundo. O filho vai e bota mil e um boneco para comer. Bota defeito. Assim também tem marido assim, gente. Tem mulher, sim, que a pessoa faz a comida com todo carinho e a pessoa fica de cara feia. A pessoa não é obrigada a fazer aquilo. A pessoa faz por carinho, por amor. Mas tem gente que não reconhece, tá? Que não reconhece. E fazia tempo, gente, que era para mim estar fazendo esse vídeo para vocês, para falar sobre gratidão. Deixa eu ver quanto tempo está. Que é para ser falado sobre gratidão. Sejam gratos, gente, por tudo. A partir do momento que você aprende a ser grato pelas coisas e pelas pessoas, por Deus, pelas pessoas, tudo ao teu redor vai melhorar. É, tudo ao teu redor vai melhorar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Gente, que o meu nariz está ardendo. Meu Deus. O que a poeira não faz com a gente, né? O rapaz que vem deixar a água aqui. Ele, gente, ele não olhava nem para cima, tá? Fazia deixar para a gás dele e ir embora. Aí, como eu comecei a agradecer, sempre agradecia, ele hoje, gente, ele... Ah, obrigado. Ele já vem feliz deixar as coisas... A água aqui, entendeu? Ele já vem, já conversa, já dá bom dia, coisa que ele não fazia. E, gente, ele é um senhorzinho, né? Isso, gente, porque tem pessoas que já são tão sofridas, tão sofridas, que já estão acostumadas a não receber isso. A receber um obrigada, um bom dia. Hoje foi um dos dias, gente, que ele chegou para mim e falou assim, né? Moça, você é a primeira que me agradece. Que todas as vezes que eu venho deixar água aqui, você fala obrigada. Aí, eu falei, não, a gente tem que fazer, a gente tem que pedir, né? Não esperar só que a outra pessoa faça. É isso, gente, terminar aqui o nosso vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. Que Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente, com muita paz, muita luz, muita harmonia no teu lar, tá? Livre você de todo o mal, de toda discórdia, de toda perseguição. Abram teus caminhos para o bem, tá? Um beijão. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Vamos lá.